Que tédio. Já sei. Vou ter um filho. Quem e você? Eu sou o seu papai. E você é o brasileirinho. Papai quer o território. Ou quem pode pegar o sul. Agora eu vou falar com Portugal. Tchau. Quem é esse país? Não importa. Vou dominar ele. Ei. Qual e a capital da Rússia? É Moscou por quê? Socorro papai. K-K-K-K. Socorro papai. Brasileirinho. Zaufrinho. Socorro papai. Obrigado papai. De nada filho. Pode ficar com o território da Bolívia. Ok. Obrigado papai. De nada filho. Eu acho que eu vou ter uma filha. O nome dela vai ser Argentinha. Quem e você? Eu sou a sua mãe. E você é Argentinha. Eu vou pegar um território para você. Ok mãe. Ei. Paraguai. Oi. Qual é a capital do Japão? Tóquio por quê? Pega o Paraguai filha. Ok. Obrigada mãe. De nada filha. Agora vou falar com o Brasil. Ok. Quem é esse? Ei. Menino. Oi. Meu nome é Brasileirinho. Oi. Meu nome é Argentinha. Vamos brincar. Ok. Podemos brincar de futebol. Mas como se brinca de futebol? É fácil. Você tenta jogar no meu gol e eu tento impedir a bola de acertar o gol. Ok. Capacapaca eu errei. Capacapa. Capacapacapapa é verdade Brasil. Capacapacapa. Ué. Cadê a Argentinha? Cadê o Brasileirinho? Ué. Você tem uma filha? Oi mãe. Naquela noite. Vou roubar o filho do Brasil e a filha da Argentina. Capacapacapa agora vocês são meus. Na manhã seguinte. Bom dia Arte. Cadê o Brasileirinho? Argentina vamos procurar nossos filhos com Estados Unidos da América. Ok. Ei, Estados Unidos da América. O que eu fui Brasileirinho? Você viu os nossos filhos? E desde quando vocês estão filhos? Depois eu te explico. Não. Mas você vai achar indo para a América do Sul. E voltando para as coisas. Mas não vai o que era. Então foi ela que roubou. Os nossos filhos. Vamos verificar se foi ela mesmo. Trabalhem para mim, meus escravos. A gente está tentando. Pois não parece. Precisamos de um plano. Brasil, vamos nos unir. Ok. Eu sou União Bragentina. Agora vamos salvar os nossos filhos. Vocês não servem para nada. Vou matar vocês. Vocês não servem para nada. Não, por favor. Por favor, não. O que vocês estão fazendo aqui? Salvando os nossos filhos. Pois eu não vou deixar. Eu morrendo. Mãe. Vamos sair daqui. Um ano depois. Feliz aniversário, brasileirinho. Obrigado, mãe. Feliz aniversário, argentinha. Obrigado, argentinha. Obrigado, brasileirinho. Bem, gente. Essa foi a temporada 1. Muito obrigado por quem acompanhou. Essa temporada.